Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro 2,9 mil milhões de quanzas em 28 negócios realizados. A quantidade de títulos negociados na sessão atingiu 9.375 e diz respeito ao negócio de obrigações do Tesouro, indexadas à taxa de câmbio. O BNA efetuou sessões de venda de divisas, tendo colocado no mercado primário montante de 222,72 milhões de euros para regularização de atrasados, pagamento de salários de trabalhadores expatriados, viagens e coberturas de operações dos setores de serviços e da saúde. De acordo com as contas monetárias do BNA, as reservas internacionais líquidas em junho situaram-se em 12,986 mil milhões de dólares, o que compara com os 14,398 mil milhões de dólares do mês anterior e 13.141 mil milhões de dólares de dezembro de 2017. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou uma variação situando-se nos 253,92 para o dólar e nos 297,129 para o euro. Os preços do petróleo subiram nos mercados internacionais. Apesar de produtores como a Líbia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos da América terem aumentado a sua produção, o Brent subiu 0,45% para 72,16 dólares por barril. A taxa de desemprego no Reino Unido entre março e maio situou-se em 4,2%, o menor nível desde 1975. Neste período, o número de desempregados correspondeu a 1,41 milhões, menos 12 mil que no período entre dezembro e fevereiro. A União Europeia e o Japão assinaram um acordo de associação económica que o presidente do Conselho Europeu considerou ser uma mensagem clara contra o protecionismo. Este corresponde ao maior acordo comercial negociado pela União Europeia e liberaliza a maior parte das trocas comerciais com o Japão. As bolsas norte-americanas encerraram com resultados mistos. O setor energético encerrou com perdas, mas a contrabalançar estiveram escutadas do setor financeiro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. A União Europeia e o Japão assinaram com resultados mistos.